Olá pessoal, devido a importância desse assunto nos concursos, nós decidimos gravar uma pequena aula começando praticamente do zero sobre o triângulo retângulo. Então vamos lá, primeiro o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo são aqueles que apresentam um ângulo reto, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Então na nossa figura nós temos o triângulo ABC, o lado oposto ao vértice A a gente representa pela letra A minúsculo, o vértice oposto ao, a letra B é o B minúsculo e o oposto ao C é o C minúsculo. Então vamos a quem são os elementos. Os lados que formam o ângulo reto recebem o nome de catetos, são os dois lados que formam o ângulo reto. Então na nossa figura seriam B e C. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, é o maior lado, sempre do triângulo retângulo. Aí vem uma observação. Como a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, o triângulo retângulo apresenta um único ângulo reto. Claro, senão seria ultrapassaria 180 graus, sendo os outros dois lados, dois ângulos chamados de agudos, menores que 90 graus. Então pessoal, não esqueçam, né? Os lados que formam o ângulo reto são os catetos. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo. Bom, vamos às relações métricas no triângulo retângulo? Essas são fundamentais, tá? Repare, B e C, a gente já sabe que são os nossos catetos. O A é a nossa hipotenusa. O M é a projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa A. Ou seja, é quando você pega o cateto C e desenha ele em cima da hipotenusa A. Você tem a projeção do cateto sobre ela. A mesma coisa acontece com N. Quem é N? É a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa A. Então imagine que você pegue aquele cateto B e venha descendo ele até coincidir com a hipotenusa. Quer dizer, o vértice lá em cima do ângulo reto vai descendo até coincidir com o H. Então você vai ter CH, que é o segmento N, que é a projeção ortogonal. Muito bem. Bom, isso vai ser fundamental para que a gente possa falar nas relações métricas no triângulo retângulo. Ora, a primeira relação métrica no triângulo retângulo, ela é mais do que evidente. Por quê? Pela figura você nota que o A, a hipotenusa, é a soma das duas projeções. Da projeção M com a projeção M. É o segmento Mzinho mais o segmento N. Uma observação para que a gente possa seguir em frente. Dois triângulos que apresentam os mesmos ângulos são chamados de semelhantes. Sempre que dois triângulos apresentam os mesmos ângulos, eles são chamados de semelhantes. E se dois triângulos são semelhantes, as linhas chamadas homólogas são proporcionais. O que são linhas homólogas? São linhas que se correspondem. Então, o que eu fiz? Eu peguei o triângulo grande, o triângulo retângulo, e parti em dois triângulos. No triângulo AHB, que é o triângulo da esquerda, e no triângulo AHC, que é o triângulo da direita. Repare que os ângulos da esquerda são alfa, beta e 90. Alfa, beta, letras gregas. O triângulo da direita, alfa, beta e 90 também. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Veja o que aparece aí de importante para a gente. O triângulo da esquerda, você tem catetos H e N, hipotenusa C. No da direita, você tem H e N, hipotenusa B. Então, eu escrevi o triângulo AHC. Esse simbolozinho que aparece aí, quer dizer semelhante. É para não escrever a palavra semelhante. Quando a gente encontrar esse tiozinho deitado aí, significa a palavra semelhante. Ora, dois triângulos que são semelhantes, as linhas homólogas são proporcionais, como eu falei. Então, veja, AHC e o AHB. Então, quem é o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo AHC? É o N. Então, Nzinho está para o oposto ao alfa no outro triângulo, no triângulo da esquerda. É o H. Assim como o oposto ao beta no triângulo da direita, é H. está para o oposto ao beta no triângulo da esquerda, que é o M. Isso, assim como a hipotenusa do da direita, B, está para a hipotenusa do da esquerda, que é C. Olha, pegando as duas primeiras igualdades e multiplicando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, você terá que H² é igual a M vezes N. No triângulo AHB, ele é semelhante também ao triângulo A, ABC. Então, você pode montar a razão de semelhança. As linhas são proporcionais. H está para B, assim como M está para C, assim como C está para A. Multiplicando essas duas, você vai ter essa aqui, a primeira e a terceira. Esquece a do meio. Multiplicando cruzado, você vai ter A vezes H é igual a B vezes C. Já são importantíssimas essas relações. E essas duas, a segunda com a terceira, C vezes C dá C ao quadrado, igual a A vezes M. Vamos para o triângulo AHC, semelhante ao triângulo grande, ABC, que também são semelhantes. Então, você vai ter N está para B, assim como H está para C, assim como B está para A. Daí, a gente vai tirar as seguintes relações, B ao quadrado, igual a A vezes M. Vamos prosseguir aqui. Se nós utilizarmos as relações C2 igual a M e B2 igual a AN, Somando as duas equações 1 e 2, nós vamos ter B2 mais C2 é igual a AM mais AN. Botando A em evidência, fica M mais N. Só que M mais N, pela figura, é o próprio A, é a própria protenusa. E aí, você vai ter A2 igual a B2 mais C2, que é o nosso teorema de Pitágoras. Então, para resolver um problema de triângulo retângulo, quais são as relações que nós devemos saber? A igual a M mais N, quer dizer, a hipotenusa é a soma das projeções. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual a M vezes N. O C ao quadrado é igual a A vezes M. O B ao quadrado é igual a A vezes N. AH é igual a BC. E A2 igual a B2 mais C2. Essas são as seis relações que nós não devemos esquecer. Dois triângulos que ajudam nas soluções dos problemas. O triângulo de 3, 4 e 5, eu teria que gravar isso, né? 3, 4 e 5, a altura dele é 2,4, a projeção aqui é 1,8 e a projeção aqui é 3,2. Então, se num determinado problema eu tenho esse cateto valendo 6, que é o dobro do 3, tenho essa projeção valendo 6,4, que é o dobro dessa valendo 3,2, não preciso de mais nada, não preciso fazer cálculo nenhum. O resto todo vai sair imediatamente, ó. Esse cateto aqui vai ser o dobro do 4, ele vai ser o 8. A hipotenusa é o dobro do 5, é o 10. Não preciso calcular nada. Basta que eu tenha dois elementos na mesma razão. 1,8 aqui, aqui nós vamos ter 3,6. A altura 2,8 vai passar a ser 4,8. Tudo dobra, tá? Com exceção da área. A área fica multiplicada pelo quadrado dessa razão. Então, seria por 4. E o outro triângulo é o de 5,12 e 13. Esse segmento aqui vai ser 25,13 avos. Esse segmento, 144,13 avos. Ora, se aqui for, por exemplo, 50,13 avos, o dobro, e aqui for 288,13 avos, o dobro, tá garantido. Não preciso fazer mais nada. Todo mundo será dobrado. Então, ao invés de 12 aqui, eu vou ter 24. Ao invés de 5 aqui, eu vou ter 5 vezes 2, 10. Ao invés de 60,13 avos, eu vou ter 120,13 avos. E ao invés de 13, eu vou ter 26. Teremos 26. Então, o que eu preciso saber? O que eu preciso ter na cabeça? Eu preciso ter na cabeça o triângulo de 3, 4 e 5, que a altura é 2,4, essa projeção 1,8, essa 3,2, e a hipotenusa 5. Tá? O resto, basta dois elementos para que a gente mantenha a proporcionalidade. E o de 5, 12 e 13, que a projeção 1 é 25,13 avos, a outra, 144,13 avos, e a outra altura, 60,13 avos. Esse é mais difícil de gravar, tá? Mas também ajuda bastante na hora da prova. Tá bom, gente? Então, aí é uma aulazinha rápida de triângulo retângulo. o que é o melhor do que eu preciso ter na cabeça? E aulazinha rápida de triângulo. Aulazinha rápida de triângulo atribuição.